Fala família Vascaína, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Pra você que ainda não é inscrito, já vou pedindo pra vocês que se inscreva, aciona as notificações, porque assim que a gente postar algum conteúdo, você já fica por dentro de tudo que tá acontecendo aí com o Vasco da Gama. Bola parada, mercado agitado. Vasco acerta a ampliação de contrato com o Ramão e Emiliano Dias até 2025. 2025 oficialmente agora, batido o martelo já, já tá no papel, já tá assinado. Já vou deixando os créditos aqui ao canal ESPN, programa Futebol 360. Já deixa nos comentários aí o que vocês acham aí dessa renovação aí com o Ramão Dias, que chegou no Vasco aí, o Vasco na lanterna com 9 pontos e acertou de cheio. Acertou de cheio com o Vasco, fez o que ele prometeu, não vai abarrar e não abarrou. E não abarrou, eu não abro os espanhol e trago os melhores pra vocês. Já tô falando demais aqui, vou soltar o vídeo aqui pra vocês acompanharem aí a melhor renovação do Vasco da Gama, porque primeiro começa internamente, depois vem os jogadores. Tá vendo a palavra acerta lá? Acerta e acerta mesmo, né? É porque o homem cumpriu o que prometeu, que não ia abarrar. Não vai abarrar. Não vai abarrar, foi um trabalho digno, um trabalho que em alguns momentos a gente até fez alguns reparos aqui, em momentos-chave de jogos específicos, algumas opções erradas, mas nada que desabone o todo no conjunto da obra é um trabalho que claramente deveria continuar. Como defende Abel Neto, esse é um trabalho que devia continuar. Não há dúvida nenhuma em relação a isso. Muito bem. E provavelmente com investimento, hein? É bom, né? Alexandre Matos. O Vasco, ao contrário de outros, trouxe primeiro o dirigente e tá certo, porque tem muita gente aí se reforçando pra pensar no homem forte no futebol depois, o Vasco fez o contrário. Mas tá demorando um pouquinho, né? E timing de contratação é um problema de outros carnavales da 777. O Vasco já penou com isso. A questão ali é o fluxo de caixa, né? Quando o dinheiro chega? E nunca chega na hora que a coisa tá quente, né? Precisa ajustar isso, né? Esse ano também, a previsão de chegada do dinheiro, a maior parte do dinheiro é pra setembro, quando já fecharam todas as janelas de contratação. Então tem que ajustar a chegada desse dinheiro pra que o Vasco tenha a possibilidade de contratar quando há a possibilidade de contratar. Você vai ter agora até março pra fazer essas chegadas de jogadores, não precisa contratar para a estreia do Campeonato Carioca, mas até março pra você poder olhar pro Campeonato Brasileiro e começar bem. Porque o problema do Vasco em 2023, começou muito mal o Campeonato Brasileiro, demorou, demorou, demorou. Quando começou a reagir, foi contratar e tal, o time tava lá atrás e aí foi um sufoco pra se livrar do rebaixamento. Foi, ó, ali, ó, fio da navalha. Então, esse ano, essa é a diferença. Tem que contratar antes de começar o Campeonato Brasileiro. E depois, a janela que tem no meio do ano é uma janela de correção apenas. Você vai trazer dois, três jogadores ali pontuais pra eventuais dificuldades. Jogador que se machucou, outro que acabou sendo negociado e tal. Você corrige. Mas a montagem do time tem que ser feita agora. Repito, não tem a urgência de começar, porque o Vasco hoje tem uma base. Tá lá a base, que fez um segundo semestre, um segundo turno de Campeonato Brasileiro. Bem melhor. Espera aí, mas é uma base que salvou o time do rebaixamento. Então, salvou. O Vasco quer lutar por títulos ou não? Tem que melhorar muito isso, né? É, tem que melhorar. Então, é o que eu tô colocando. Mas não é um desespero pra começar o Campeonato Carioca. O time que terminou o Campeonato Brasileiro, se você pegar só o segundo turno, foi o time que fez uma campanha razoável. Ficaria entre os dez melhores da competição. Então, esse time, pra começar o ano, tá lá. Agora, se você quer algo mais, você vai trazer jogadores, que são jogadores que vêm pra fazer a diferença. Vêm pra qualificar, de fato, o time. E aí, você não precisa trazer esses jogadores, porque o Campeonato Carioca não é o objetivo de imediato, pra estrear no Campeonato Carioca. Você vai entender o mercado. Agora, esses caras precisam chegar antes do Campeonato Brasileiro. Aí sim, quando começar o Brasileiro, esses caras têm que estar lá já treinados, de preferência e tal, pra que eles possam se juntar a esse time. Acho que a prioridade, do meu modo de entender, é meio campo. Continua sendo, como era ano passado. Tem que qualificar o meio campo. Volantes, meias, o Vasco tem que ter mais opções. E é claro, dependendo de quem vai ficar, quem vai sair e ver outras situações de contratação. E Ramon Dias é o cara certo? Acho que sim, né? O trabalho que ele fez é um trabalho quase que de salvação da pátria no Vasco. Ele teve muita participação, embora não tenha acertado sempre. Em alguns jogos ele tomou decisões equivocadas. Isso faz parte do futebol. Mas o peso que ele trouxe, a liderança que ele mostrou, a capacidade de se comunicar com a torcida e com os jogadores, a aura que a comissão técnica deu a esse time foi fundamental pra salvar o Vasco diante de uma situação que parecia impossível. Quando ele chegou, o Vasco era o lanterna do campeonato com nove pontos. Claro que contou com reforços. Mas, então, assim, ninguém na torcida do Vasco, imagino eu, olhando aqui, o torcedor do Vasco que quisesse, a essa altura, um outro técnico. Não. O torcedor confia no Ramon Dias e acredita que ele, com um time mais qualificado, começando o ano já melhor, ele pode proporcionar ao Vasco uma estrutura pra brigar num outro patamar, não ainda, na minha opinião, pelos melhores e maiores títulos, mas com uma temporada muito mais tranquila e de evolução em relação a 2023. Tem uma base, mas ainda é uma base insuficiente pra quem pensa mais, pra quem sonha mais alto. E a questão de você ir às compras depois, é que os outros foram antes, né? Então, a concorrência leva... Você já foi na feira, no fim da feira? Já. Só tem chuchu enrugado ali no fim, entendeu? Às vezes você pega coisas boas e baratas, viu, professor? Então, mas aí dá mais trabalho, precisa cavocar... Complicado, né? A concorrência tá se mexendo. Eu, se fosse o Vasco, começaria a me mexer também, até porque já tem o Alexandre Matos. É a especialidade do Alexandre Matos. O Alexandre Matos foi contratado pra isso. Agora tem que... Essa é a grande expectativa, né? Que agora tem um cara de mercado que consegue, normalmente, né, montar times competitivos. Tem sido assim, foi assim no Cruzeiro, foi assim no Palmeiras, especialmente no Palmeiras. É claro que com um aporte financeiro enorme, mas na passagem pelo Atlético Paranaense também não foram tantas contratações, mas foram contratações certeiras, como a do Vitor Roque. Então, o que se imagina é que ele possa, com o seu conhecimento de mercado, trazer esses jogadores que venham a fazer a diferença no Vasco. Tem que dar o cartão de crédito na mão dele, senão o homem não consegue fazer a feira. É. Fazer o Pix. Cartão de crédito pesado é o cartão de crédito de Bruno Vicari. Nossa! Já, já. Esse aí só se compara com o do John Textor. Isso é loucura. Do mesmo padrão. Do nível do Neymar, que inclusive não vai dar tempo da gente falar do navio do Ney, como é que é, cruzeiro do Ney. Ney em alto tempo. Marta de ressaca, hein? Ah, o Marta de ressaca. O Marta de... Que isso, uma ameaça? Não, ressaca. É um aviso. Ressaca. Ah, um aviso ao comandante. Esse era um bom caça-clic, né? Neymar no cruzeiro. É. Aí o torcedor vai ver, ah, mas não é esse cruzeiro? Vem aí o Esporte Center. Bruno Vicari. Com aquele... Aí, família Vascaína. Tudo bem com vocês? Vou trazendo pra vocês aí mais uma notícia. É... Veguete traça metas para 2024. Rapaz, é... Quando ele chegou, o Vasco estava na lanterna. Na lanterna. No último, apenas nove pontos. Duas vitórias apenas já tinha feito. Aí, com a chegada de Veguete, Ramon Dias acertou ele, né? Acertou ali com... Com Paulinho, Payet, Medel. Acertou ali com os novos, né? Que ele chegou na última janela. Na última das últimas. No finalzinho do... Da segunda janela de transferências. Veguete chegou. Pouco tempo no Vasco. Mas o Pirata, cara. O Pirata, ele chegou e já abraçou a torcida. A torcida abraçou ele. Então, ele... Ele, quando chegou no Vasco, já se identificou com a torcida. O argentino... Apesar dele ser argentino, a torcida abraçou ele. Gostou do futebol dele. Gostou do que ele fez em campo. E... Protagonista. E buscando títulos pra 2024, cara. Ele acertou já com o Ramon Dias. Vai ficar aí. Vai ficar mais um tempinho aí com o Vasco da Gama. E... Ele vem... Sumando aí com o Vasco. Sumando com o Medel. Sumando com o Payet. Que já estão... Estou falando os nomes que já estão confirmados aí pra próxima temporada. Medel. Maicon. É... Payet. Veguete. É... Esses caras aí, cara. Já vão chegar com tudo aí pra 2024. Ramon Dias já... Acertou de novo lá. É... Firmou já no papel agora até 2025. Podendo ser renovado. Agora com a chegada de Alexandre Matos também. Buscando novos nomes aí no mercado da bola. É o ruim de... Ficar ali muito tempo na espera. É que as outras equipes já estão contratando, né? As outras equipes já estão buscando aí os melhores aí no mercado da bola, né? E o Vasco tá esperando muito pra se movimentar aí. Porque... Tá esperando o dinheiro também cair, né? O aporte aí da 777 que ainda não caiu foi... O ano passado foi cair só em setembro. Já tava no final de tudo. Então vamos... É... Nos agilizar aí. Ramon Dias. É... Junto com Alexandre Matos. É... Pedrinho na presidência. É... 2024 vai ser o ano de títulos. O ano de comemoração aí pra torcida. É... O ano de 2024 o Vasco vem forte. Vasco vem forte aí. Vem forte mesmo aí. Buscando aí novos... É... Novos nomes aí. É... Levantando as suas joias aí da categoria de base. Economizando o máximo. Mas sempre entregando dentro de campo. Sempre entregando dentro de campo. Que é isso que o torcedor quer. O torcedor não quer um nome assim... Ah... Igual o pessoal tava falando de Felipe Coutinho. De... Escarpa. Inclusive o Escarpa já até fechou com o Galo. Nós precisamos do cara que entrega. Ficar que entrega mesmo em campo. Não precisa do nome. Precisa de jogo. Precisa de jogo. Jogo. Vamos pra jogar. Vamos pra jogar. A torcida quer ver... O futebol. A torcida quer ver o futebol. Quer ver resultado dentro de campo. Então pessoal... É... Beguete aí já traça os... Seus planos aí pra 2024. É... Junto com o seu elenco. E vamos pra cima. Vamos ser campeão aí. Vamos trazer título. Vamos trazer alegria pra torcida nevação. Tá devendo aí pra nós aí. Então pessoal... Fique com Deus. Muito obrigado por ter acompanhado a notícia até o... Até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Aciona as notificações. Deixa o seu like. E o seu comentário também. Que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Valeu. Fique com Deus. E até a próxima notícia. A próxima notícia. Deixa eu...